Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui. Maninho Car, o seu veículo está aqui. O preço do saco de 50 quilos, tanto do arroz para parbolizado e arroz para branco, estão em queda desde o início do ano. A cotação do dia 10 de janeiro apontava o valor de R$ 50,00 o valor do saco de 50 quilos do arroz branco. Já o arroz para parbolizado estava cotado em R$ 52,00 o preço do saco. Segundo o levantamento, o arroz branco teve uma redução de R$ 11,00 em três meses. A queda não afeta somente o preço do arroz. O quilos do boi gordo e da vaca gorda também apresentaram queda, mas menos relativa, sendo de R$ 0,50 a redução do preço do boi gordo e R$ 0,30 a redução do preço da vaca gorda em relação à cotação desta semana. Fique ligado na nossa programação e confira aqui na Lagoa TV as principais cotações toda semana.